Oi, e aí? Boas-vindas a vocês. O programa Saúde Mais, Mais Ciência, Mais Bem-Estar, Mais Prevenção está começando agora. Não saia daí, envia a tua sugestão de pauta para saudemaisarrobatve.com.br. A gente conversa hoje sobre a importância da vacinação com foco no Rio Grande do Sul. Vacinar é um ato de responsabilidade, com Elézio César. Elézio César é chefe do setor de imunizações do Centro Estadual de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Vacinar é um ato de responsabilidade coletiva e social para a erradicação de várias doenças. Mas o movimento antivacina tem avançado e trouxe à tona algumas doenças, como surtos de sarampo, a volta da coqueluche e a poliomielite. Um estudo realizado pela Universidade Federal de Pelotas mostrou que houve um aumento da cobertura vacinal no Brasil entre as crianças de famílias mais pobres, no período de 1982 a 2015. Já as famílias mais ricas, a cobertura caiu de 89% para 69%. No Rio Grande do Sul, com o inverno e as situações decorrentes das enchentes, segue a campanha de vacinação para dengue, gripe e covid-19, além de uma lista de 27 vacinas que integram o calendário nacional de vacinação 2024. Bem-vinda, Eliezer. Vamos iniciar falando da importância geral de vacinação. Sim, a vacina é um ato de responsabilidade e é um ato não só individual, é uma ação de saúde coletiva. Porque quando eu me vacino, eu não estou protegendo só a mim mesma, mas também a quem está ao meu redor. Muitas vezes tem pessoas que, por alguma contraindicação médica, não podem receber um tipo específico de vacina. Mas se todos ao redor estiverem vacinados, isso faz com que o vírus não circule. Então, protegendo também essa pessoa que não pôde receber a vacinação. Então, a gente tem provas de que todo mundo vacinado, doenças, elas acabam sendo eliminadas. A gente não vê mais nos dias atuais. Porém, a partir do momento que as pessoas começam a não se vacinar ou começam a recusar a vacina, a gente vê que doenças retornam novamente. Como o caso de sarampo, que o Brasil perdeu o certificado de eliminação do sarampo em virtude do retorno do sarampo, que era uma doença que não víamos mais, que é prevenida por vacina. Se a gente retroagir para, digamos, a geopolítica, existem protocolos diferentes de vacinação em cada país. Não existe uma maneira de fazer um protocolo mundial. Isso seria muito complicado? Como é que funciona? Quais são as vacinas que são necessárias? Até no Brasil, sendo grande assim, em determinada região ou outra? Então, a escolha de todo esse elenco de vacinas que temos hoje, ela está muito relacionada ao cenário epidemiológico do Brasil, enfim, dos estados. Então, a partir da análise de dados, de dados de doenças, é que você faz, então, o Ministério da Saúde, de acordo com a Anvisa, com a Organização Mundial de Saúde, então, faz essas recomendações e introdução de novas vacinas ou de ampliação de público. Então, tem vacinas, por exemplo, recentemente, a gente teve agora ampliação de público da vacina contra o HPV para a população que faz uso de profilaxia para o HIV. Então, existe também, é muito dinâmico, então, não é algo assim para todo mundo. Então, são sempre feitos estudos e análises da epidemiologia de cada local e, a partir disso, o Ministério da Saúde faz as recomendações, assim como a Secretaria Estadual de Saúde, o governo do estado. Um exemplo disso também é a vacina contra a dengue, que começou em outras regiões, para depois vir, então, para o Rio Grande do Sul. Bom, Eliane, como é que as vacinas são desenvolvidas e testadas antes delas chegarem para a população, sendo pela saúde pública ou não? Então, as vacinas passam por períodos longos de estudos, de pesquisa e de testagem. Então, são avaliados, passam por passos, por fases, até chegar na vacinação da população em geral. É avaliado a questão de segurança da vacina, se é uma vacina que pode causar muitos efeitos adversos, porque é isso que tem que ser uma vacina segura, que cause o mínimo de efeitos indesejados, e que realmente proteja a população. Então, o que realmente faz com que nosso organismo desenvolva anticorpos. Então, ela não é um processo muito simples, até porque as vacinas têm esquemas vacinais diferentes, tem vacina que muitas vezes precisa fazer um reforço, outras não precisa, uma é uma dose, outras são três doses. Então, tudo isso é avaliado, para que também tenha um custo, benefício para a população como um todo, e que realmente proteja, e faça com que a gente não adoeça, ou não evolua com gravidade. No caso, por exemplo, da vacina da gripe, que todo ano a gente tem uma vacina nova. Porque alteram as cepas. Exatamente. Bom, eu tenho a impressão que, com a pandemia, o coronavírus, a gente passou a... A sociedade, não só os debates dentro dos especialistas em saúde, mas a sociedade passou a debater mais vacinas. Então, a impressão que tu tens também é essa. E também foi naquele momento que o movimento anti-vacina, ou que contestava a eficácia, ou a necessidade da vacina, também ganhou uma certa força. Como é que tu avalia, então, esse período? Vamos colocar assim de uns cinco anos para cá. Com certeza, a gente vê essa mudança com a pandemia. Muitas vacinas utilizadas já há muitos anos. Por exemplo, vacina contra pólio, que nos prova que não temos casos de pólio aqui no Rio Grande do Sul e no país, em virtude da vacinação. Então, muitas vacinas que sempre foram bem aceitas a partir da pandemia, com a vacina do COVID, que era uma vacina também nova, de plataformas novas, outras vacinas também passaram a ser, digamos, questionadas. Será que eu preciso fazer mesmo? Essa vacina é segura para eu fazer ou não é? Então, com certeza, neste período da pandemia, não só a vacina contra a COVID, mas também gerou essas inquietações da população e também que fez os movimentos antivacinas ganharem uma maior força. Mas é inquestionável que a gente tenha estudos que comprovam a eficácia das vacinas. Então, não é... Ninguém foi cobaia, como muitos estavam dizendo, ninguém foi cobaia. Ninguém virou jacaré, né? Ninguém virou jacaré. Mas, claro, que a partir do momento também que pessoas que têm grande influência sobre a população muitas vezes dão sua opinião, isso também gera alguma opinião nas pessoas, que nem sempre é o que a ciência diz, o que os estudos dizem. Então, por isso é importante que a população ela sempre esteja atrás de fontes confiáveis, né? Não é qualquer vídeo que recebeu. Tem profissionais de saúde, temos unidades de saúde com profissionais que podem esclarecer dúvidas. Então, a melhor coisa é realmente procurar o profissional de saúde, que é quem entende realmente, né? E pode orientar bem. Porque se não vemos muitas doenças hoje, é porque a gente vacinou lá no passado, né? Por exemplo, os casos de polio, né? De poliomielite ou paralisia infantil. Tínhamos muitos casos no passado e hoje a gente não vê mais. Mas não quer dizer que a doença não exista, porque a doença existe no mundo. A gente tem países que são endêmicos para a doença. Então, como as pessoas circulam, a doença pode retornar. Podemos ter casos novamente de polio. Por coberturas vacinais baixas, né? Então, a gente tem provas de que as vacinas realmente funcionam e se hoje a gente está livre de algumas doenças e protegida, né? Com menos mortes, é em virtude da vacinação. Existe um calendário muito rigoroso de recomendação, evidentemente, da vacinação desde bebês. Mas existem vacinas que também são para adultos. Desconsiderando essas que entram de campanha, como gripe, né? Recentemente, dengue. Então, existem vacinas que o adulto pode e deveria procurar seu posto e tomá-las? Sim. A gente tem as vacinas das crianças, que é a que a gente mais fala, né? Temos as vacinas dos adolescentes, também muito importantes de serem feitas. E também as vacinas que são feitas nas gestantes, nos adultos, nos idosos, né? Então, a gente tem uma vacina, por exemplo, que muitas vezes é esquecida, mas que tem que ser feito um reforço a cada 10 anos, que é contra o tétano. O tétano é uma doença grave. Nós temos casos, sim, de tétano. Temos óbitos, sim, por tétano. Uma doença evitada pela vacinação. Então, muitas vezes, as pessoas acabam esquecendo, né? Que a cada 10 anos tem que fazer um reforço. Outra vacina que também pode ser feita na população adulta é a vacina contra o sarampo, né? Atualmente, a gente tem a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, cachumba e rubeula, né? Então, também é uma outra vacina que a população adulta, né? Pode fazer. Temos também vacina contra hipatite B, né? Que todo mundo tem que ter o esquema vacinal, quem não tem. Então, tem que iniciar. São três doses de vacina. Além de situações que a gente chama de especiais. Então, muitas vezes, a pessoa ou ela tem algum câncer, né? Tem alguma outra doença que ela pode receber outras vacinas que a gente chama de vacinas especiais. Que são disponibilizadas pelos CRIs, né? Pelos Centros de Referências de Imunobiológicos Especiais. Então, aí tem, por exemplo, pessoa com diabetes também tem direito a receber outras vacinas. Então, existe uma série de vacinas também que não estão no calendário básico, mas que são vacinas especiais para públicos especiais. Hepatite A também. Então, existem muitas vacinas que a população adulta pode fazer. Tanto de rotina e algumas especiais. Tá certo. A gente está falando aí sobre a importância da vacinação com a Elieze e César. A gente vai fazer um breve intervalo e o Saúde Mais já volta. E o Saúde Mais está de volta com a presença da Elieze e César, chefe do setor de imunizações do SEVS da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Bom, Elieze, a gente estava falando de algumas doenças virais. Eu tive sarampo quando eu era adolescente. Eu preciso me vacinar? Porque muitas pessoas acreditam, não sei se isso é mito, a realidade. Ah, teve sarampo, teve cachumba, teve rubeula, então já tem a imunização. Isso é, enfim, verdade ou mito? Algumas doenças, né, elas conferem uma, podem conferir uma imunidade, né, pela vida ou por mais tempo. Já outras doenças, não, né, que tu pode ter mais de uma vez. Mas cada vacina, ela é recomendada para uma idade, né, para um período de idade específico, né. Então, o que é importante, né, que aquela carteira de vacina, seja da criança, do adulto, seja avaliada para ver se tem indicação, né. Independente de ter tido ou não a doença, ela tem o direito, né, de ser vacinada. Então, tem vacinas que ela não, por exemplo, contra sarampo, ela não protege apenas contra uma doença só, né. Então, tem vacinas que são combinadas, né, que elas protegem contra mais de uma doença, por exemplo, a do tétano, ela protege contra difiteria e tétano. Então, eu tenho que pensar também que eu posso ter tido uma doença, mas eu posso fazer a vacina que vai proteger contra outra doença, né. Então, por isso que é importante manter o calendário de vacinação em dia, né, e procurar um profissional de saúde para ver quais que necessita fazer, quais que não, porque a gente tem também essas vacinas que elas são, então, protegem contra mais de uma doença, né. Bom, Ilese, como é que anda a procura pelas vacinas? Então, o que que a gente viu, né, a gente tem a, a partir de 2015, mais ou menos, 2016, foi onde começou a diminuir as coberturas vacinais, tanto no Rio Grande do Sul, quanto no país como um todo. Então, vínhamos em um decréscimo de vacinação, de coberturas vacinais, e que, né, piorou com a pandemia, né, porque também tinha aquela questão do período fica em casa, então, não saia, então, a gente ali diminuiu bastante as coberturas, daí veio a todas as questões, né, envolvendo a vacina contra a COVID, então, tivemos no período da pandemia mais diminuição de cobertura vacinal. E o ano passado, então, a gente já houve melhora de cobertura, né, nós não víamos atingindo meta nenhuma vacina, então, ano passado, a gente já atingiu cobertura na vacina BCG, né, que é uma vacina que tu recebe ao nascer, e outras, as outras vacinas, então, isso está tendo uma melhora, ainda não o suficiente, porque a gente precisa que pelo menos 90% ou 95% do público-alvo esteja protegido para que a doença não retorne, é esses valores que a gente precisa, então, mas estamos próximos disso, mas ainda não não alcançamos, então, já observamos do ano passado para este ano, então, uma melhora, né, desses nossos números, então, nessa procura, né, das vacinas de rotina. Porém, né, acho que é importante a gente ressaltar a vacina contra influenza, que temos disponíveis nas unidades de saúde, a gente está com a cobertura vacinal muito baixa, né, então, é dos anos que de pior, né, procura pela vacina, então, é importante ressaltar que a gente está no período de inverno, período de frio, estamos tendo mais, muito mais óbitos este ano por gripe do que no ano passado, né, porque a gente sabe que gripe, sim, pode evoluir ao óbito, com uma vacina que está disponível, né, temos em quantidade suficiente, e que está em população acima de seis meses de idade, né. É importante a gente dizer que muitas vezes a pessoa vai tomar a vacina, ela pode ter uma reação, e ela precisa lidar com essa reação, né, mas lidar com o efeito, por exemplo, da gripe, seria muito, muito pior do que a reação, né, é assim que funciona, muitas vezes as pessoas têm o que elas devem fazer. Não, exatamente, né, uma das coisas que às vezes a pessoa fala, ah, que faz a vacina e tem gripe, não, não tem como ter gripe com a vacina, porque a vacina não é o vírus vivo, então, eu não vou desenvolver gripe ou fazer a vacina, né, ela é um, digamos, um pedacinho do vírus morto, então, não tem como desenvolver, desenvolver a doença, né, mas pode sim, né, o que é comum entre as vacinas é ter dor, às vezes, no local, né, devido a a própria agulha, né, e dependendo, tem vacinas que são um pouco mais dolorosas mesmo, que outras, né, às vezes, muitas a gente nem sente nada, fez a vacina, passou, outras pode ficar com um pouquinho de dor no braço, às vezes pode ficar um pouquinho vermelhinho, ou um pouquinho inchado no local da aplicação, mas são tudo reações leves, né, e esperadas, né, que não precisa de, ah, um acompanhamento médico, não precisa de uma internação, não, nada disso, E as reações são diferentes também, em crianças, adultos, e, por exemplo, a vacina da dengue, por exemplo, em crianças, adultos, as reações podem ser diferentes? As reações podem ser diferentes, tem vacina que, às vezes, né, a criança pode ter febre, depois pode, tá, mas como uma reação também esperada, né, nada, nada grave, Então, as reações de uma pessoa para outra, elas podem, sim, ser indiferentes, né, até na questão da dor, né, cada um tem a sua percepção de dor, então, para uns a vacina vai doer mais, para outros vai doer menos, né, mas são, em geral, reações mais comuns e leves, né, que elas se resolvem, né, em poucos dias ou poucas horas, né, já, a pessoa já fica bem. E a vacinação em grupos diferentes de pessoas, trabalhadores, idosos, elas ajudam outros grupos também, né, enfim, acaba sendo realmente o que, o conceito disso, que é um contrato social que as pessoas devem fazer, né. Exatamente, né, então, eu penso, eu não penso só em mim, né, eu penso no coletivo, eu penso naqueles que não podem receber aquela vacina, né, por exemplo, os idosos, né, os idosos já tem um sistema imunológico já diferente de uma pessoa mais jovem, então, muitas vezes a vacina não vai proteger tanto, né, aquele idoso, né, não vai gerar tantos anticorpos, então, eu preciso também proteger aquele idoso. Trabalhador de saúde, a gente tem vacinas também para os trabalhadores, né, porque estão em contato direto com as pessoas, então, eles também não podem ser veículos de transmissão de doenças, né, para aquela pessoa que já está, muitas vezes, né, debilitada, né, que também é importante, né, os trabalhadores, né, estarem em dia com as suas vacinas, né, as vacinas que são indicadas para o dia a dia do trabalho deles. E é importante que as pessoas também, não acredite, a gente falou inicialmente, né, em tudo que ouvem ou veem nas redes sociais, né, porque há informação, mas há muita desinformação também, né, a gente tem um monte de informações que tem chegado, né, com as redes, né, com a internet, e há um monte de informação que chega ao mesmo tempo, e nem sempre é informação com qualidade, né, com embasamento, então, chegam qualquer informação, na verdade, então, a gente tem que começar a ir atrás, realmente se aquilo que vincularam, que publicaram, ou que eu recebi, se aquilo de fato é verdade, né, ou não, né, quem é que está falando isso? Porque hoje ficou muito fácil, né, qualquer um faz um, né, uma nota, faz um vídeo falando de algo, que muitas vezes gera uma repercussão bem negativa. Sim, exatamente. Bom, existe uma onda de coqueluche na Europa, que também tem um protocolo de vacinação muito diferente, isso pode chegar ao Brasil? Sim, até em função dessa questão da coqueluche, né, então, o Ministério da Saúde fez uma recomendação de ampliação de vacinação, a gente tem uma vacina que já é recomendada para as gestantes fazerem, para proteger o bebê, né, contra coqueluche, e também agora ela foi ampliada, né, em virtude de todos esses aumentos de casos de coqueluche, então ela foi ampliada também para alguns outros trabalhadores, né, aqueles trabalhadores de berçário, né, que estão com as crianças pequenas, né, para, porque muitas vezes o adulto, o que ele é, ele não acaba não desenvolvendo a doença, mas ele carrega e transmite para as crianças, né, que é o que é o mais grave, né, quando as crianças pegam, né, adquirem coqueluche. Então, o Ministério da Saúde fez essa recomendação, então, alguns, né, os trabalhadores de saúde, por exemplo, o reforço contra o tétano, em vez de ser só de fiteira e tétano, não, eles fazem a vacina, que é contra coqueluche também, né, para que possamos, então, proteger, principalmente, as crianças, né, contra coqueluche. Então, o Ministério já tem, né, tomado algumas decisões e recomendações, na qual o Rio Grande do Sul também já está seguindo e já está vacinando também. A gente está no inverno também, e podem aumentar também os casos de pneumonia, por exemplo, também há uma recomendação de cuidado? Sim, as doenças respiratórias, como um todo, elas aumentam, né, aqui no inverno. Então, a gente fica em locais menos ventilados, né, mais abafados, agora tínhamos também a questão das enchentes, dos abrigos, né, então, o nosso clima que favorece, né, as doenças respiratórias e a disseminação, né, então, e que muitas vezes a gente acaba também tendo as emergências superlotadas, né, aumenta muitas internações, né, então, todas as medidas que podem ser feitas, elas precisam ser feitas, né, então, uma delas é a vacina, né, então, a vacina, ela vai também permitir com que outras pessoas que precisam, às vezes, de um atendimento de saúde, consigam ter, de fato, né, e não vai também sobrecarregar, né, nossas UTIs, enfim. Bom, aliás, para a gente encerrar, acho que a gente pode fazer um pedido, né, para que as pessoas se vacinem, levem seus filhos, vacinar, né, consigam se informar sobre, necessariamente, o que tem de, o que é importante, o que está no tempo certo, né, o que a Secretaria recomenda. Então, é importante, né, que o pai, a mãe responsável, levem as crianças, adolescentes, mas também que os adultos, né, vão até um posto de saúde, levem a carteira de vacina, se tiverem, né, se não tiverem, também podem ir, né, porque a gente tem sistema de informação, então, a gente consegue consultar nos sistemas, às vezes, se já tem a vacina feita, se não fez, e para ver quais vacinas que se tem que atualizar alguma, ou não, né, mas é importante que todo mundo, independente da idade, né, procure uma unidade, então, para fazer essa avaliação e colocar em dia, né, o que tiver que ser feito. Adultos e crianças, né, todo mundo tem que se vacinar, se informar, né, porque aqui a gente, a gente sabe da relevância, não vamos dar espaço para fake news, né, isso não pode, o movimento anti-vacina precisa repensar os seus conceitos. Exatamente, e vamos ir nas informações, né, que são corretas, né, então, dos órgãos de saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual, das Secretarias Municipais, né, de profissionais, e confiar mesmo, porque as vacinas, elas passam, né, por estudos, elas são seguras, e a gente tem provas, né, de que se a gente não vacina, as doenças voltam, como a gente teve casos de sarampo, né, coqueluche, tá aí de novo, né, e assim como a polio, né, que a gente tem alto risco, né, de retorno da polio. Sempre procurar um especialista, então. Então tá. Muito obrigada, então, obrigada pelos teus esclarecimentos aqui sobre vacinação, e até a próxima, né, não esqueça, vacinar é um ato de responsabilidade pela erradicação de muitas doenças, e o Saúde Mais, mais prevenção, mais bem-estar, mais ciência, fica por aqui. Te cuida, e até semana que vem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.